Oi pessoal, eu sou o Davi Barreto, sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo do Projeto Sonoridade. Bom, como esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, eu vou me estender um pouco nele, somente para explicar o que é o Projeto Sonoridade. O Projeto Sonoridade tem por finalidade ajudar aquelas pessoas que gostam muito de cantar. Pode ser cantor profissional ou não. Gosto muito de fazer backing vocal, mais conhecido como segunda voz, terça voz e assim sucessivamente, mas simplesmente não consegue. Eu conheço pessoas que tem vozerão, que cantam pra caramba, mas na hora de fazer segunda voz simplesmente não tem aquele feeling para conseguir fazer, não consegue acompanhar, é um lance acho que meio que de raciocínio. Certo? Então, qual é a ideia do Projeto? A ideia do Projeto é pegar uma música conhecida, uma música da MPB, enfim, pegar essa música e reproduzir ela, um violão mesmo, e dividir as vozes. Voz principal, voz secundária, voz terciária, tudo numa gravação única e depois soltar os vídeos com as vozes separadas. Por quê? Porque aí a pessoa pode ficar escutando, escutando aquela voz, aquela segunda voz separadinha, escutar uma, duas, três vezes até, martelar na cabeça e conseguir fazer e reproduzir. Só uma pequena ressalva, o canal não tem por objetivo trabalhar com técnica, ensinar algum tipo de técnica pra ninguém, certo? É tudo feito na base do feeling mesmo. Eu vou escutando a música, vou escutando aquela segunda, terceira, quarta voz e vou reproduzindo do jeito que eu acho melhor. Não só em relação ao vocal, como também em relação à viola, como eu vou tocar. Pode ser que ele não esteja exatamente igual, igual, igual ao original. Por que não? Porque não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é o lance meio behaviorista, né? Aquela coisa de ficar martelando, martelando, martelando até a pessoa conseguir assimilar aquele conteúdo e reproduzir. É mais ou menos isso, tá entendendo? Bom, e qual vai ser o primeiro vídeo de hoje? Primeira música que eu escolhi? A primeira música que eu escolhi foi uma música de uma banda que eu sou muito fã desde que eu era menino, uma banda mineira, quem que sei, né? De Minas Gerais, chamada 14 Bis. E a música que eu escolhi é Outra Estrada. Então, vamos pra música? Para falar de saudade vadia Tudo me faz te lembrar Lágrima tímida rola em minha cara Pra não dizer que não falei o teu nome Flores eu venho ofertar Sei que esse mundo explode Mas ele sabe perdoar Nessa toada me levaria dentro do teu coração Outra estrada me deixaria lá Quando a noite debruça no mar Sinto o teu cheiro no ar Toda aventura do mundo valerá Faço por não saber o que virá ao acordar Arde no peito que resta pra sonhar Vim revelar Vim revelar o teu mistério em meu quintal Magicamente brotar Magicamente brotará Mais evidente que o mar Mais do que mágica mais eu imaginava Se deixo pista no meu caminho Já não há mais ilusão Já não há mais ilusão Já não há mais ilusão Deixo cair sementes da minha mão Bom dia É mundo meu Canção do sol que nasceu Bom dia É mundo meu Canção do sol que nasceu Magicamente brotará Mais evidente que o mar Mais do que mágica mais eu imaginava Se deixo pista no meu caminho Já não há mais ilusão Deixo cair sementes da minha mão Bom dia Bom dia Em mundo meu Canção do sol que nasceu Bom dia Em mundo meu Canção do sol que nasceu E aí pessoal gostaram do vídeo? Gostaram da música? Então se gostou dá aquela forcinha Se inscreve no canal Clica lá no sininho para receber as notificações Dá aquela curtida Para poder o canal começar a crescer E a gente poder fazer mais vídeos para vocês E de fundo do meu coração Obrigado pela audiência Valeu Até a próxima